Um dos líderes e criadores do chat GPT tá defendendo a regulamentação da inteligência artificial como um todo e ele tem partido, ele tem levantado essa bandeira e a gente vai entender o porquê. Ultimamente a gente tem falado muito de chat GPT, a gente tem falado muito de inteligência artificial e não é pra tanto. Isso daí veio facilitar muitas áreas de negócio, veio facilitar a vida de muita gente e a gente precisa entender o porquê ele tá defendendo isso aqui. Mas antes de eu entrar nesse assunto do conteúdo, eu vou pedir pra que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal, se você chegou aqui nesse canal por esse vídeo, saiba que a gente coloca vídeo de tecnologia, programação, toda semana. Então pra você não perder o conteúdo desse canal, se inscreva no canal. E deixe o like nesse vídeo porque assim você ajuda que o conteúdo se propague pra mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Eu tô aqui na tela do UOL Notícias aqui e a gente vê essa matéria aqui, ó. O criador do chat GPT pede regulamentação pra evitar IA assustadora. Ele tá preocupado com o que as pessoas podem fazer com o chat GPT. A gente vê empresas implementando esse conceito do chat GPT, inteligência artificial, nos seus programas, nos seus aplicativos, na sua regra de negócio. E é o exemplo da Microsoft com Teams, com seus editores de texto, com Canva também. A gente tem a criação de textos inteligentes e isso daí tudo graças a esse conceito de inteligência artificial que o chat GPT explodiu aqui. Mas não é isso que o criador do chat GPT, ele está preocupado. Ele tá falando aqui, ó, que o mundo pode receber em breve uma inteligência artificial potencialmente assustadora. Bom, a inteligência artificial não é nada. O que potencialmente assustador pode ser é a intenção de quem tá usando essa tecnologia. Aqui no canal a gente só deu exemplos de coisas boas que é tecnologia, que o chat GPT vem englobando na rotina, no dia a dia das pessoas. Mas tem pessoas maliciosas que utilizam também a inteligência artificial pra gerar algoritmos maliciosos, pra gerar vírus e gerar códigos maliciosos e então atacar a sua vítima através da inteligência artificial. Então aqui, ó, a previsão nada animadora foi postada em sequência de tweets. Então aqui ele deu uma sequência de tweets aqui preocupado com essa grandeza, com esse tamanho do chat GPT, dessa inteligência artificial que tá tomando, principalmente nesse ano, principalmente nesses últimos tempos. A gente vem falando de inteligência artificial, Revolução 4.0, Web3, Blockchain, ciências de dados e aprendizado de máquinas, essas coisas. E essa aqui é uma discussão antiga. Desde 2015, ou antes de 2015, já se tenta regularmentar, já se tenta falar sobre isso, sobre a regulamentação de inteligência artificial, beleza? Então isso aqui não é uma preocupação recente que ele tá tendo aqui. Mas a grandeza que isso tem tomado, a proporção que isso tem tomado agora, que veio à tona, que voltaram-se a falar de inteligências artificiais. Aqui, ó, ele acredita na necessidade de tempo para adaptação a algo tão grandioso quanto as inteligências executadoras de tarefas rotineiras. Isso vale tanto pra pessoas quanto pra instituições, incluindo órgãos reguladores e autoridades, beleza? Desde 2015, ó, ele vem falando sobre a importância das regras. E aí ele mostra uma certa preocupação com o que as pessoas podem fazer com o chat GPT. Imagina que você cria um produto, cria uma solução, cria um aplicativo, cria um algoritmo que solucione o problema de pessoas. Porém, tem uma minoria de pessoas maldosas que utilizam esse seu código, essa sua criação, pra atingir pessoas também, através da sua tecnologia. A gente tem alguns exemplos na sociedade, como a criação de armas, mas a criação de vírus, nanotecnologia, coisas criadas intencionalmente pra fazer o bem, mas que pessoas foram lá e criaram pra fazer o mal. A gente tem esses exemplos aqui na nossa sociedade, beleza? Então, essa aqui é uma preocupação que o criador vem tendo. E ele tá falando aqui, ó. E não é somente o líder do chat GPT, um dos criadores do chat GPT, que tá falando sobre regularmentar essa tecnologia, não. Ele tem o apoio de várias pessoas, inclusive do Bill Gates, do Elon Musk, essa galera aqui tá apoiando a regulamentação do chat GPT. E a gente tem alguns exemplos recentes aqui, não sei se já apareceram pra você, alguns prints do Bing. O Bing, ele é o buscador da Microsoft, que tá utilizando inteligência artificial, ele tá no modelo beta ainda, ele tá no modelo de demonstração, as pessoas estão utilizando, e tem relatos meio esquisitos de comportamentos da inteligência artificial, falando algumas coisas bem questionáveis. Bem questionáveis. Então, a gente tem esse cenário. Inclusive, aqui, ó, ele tá falando aqui. A tendência do Bing foi dar respostas incompletas, curtas, emocionadas ou incorretas. Enquanto não cria um botão de limpar conversas, a empresa decidiu limitar cinco perguntas ao máximo de interação por sessão, por causa desse incidente que estava acontecendo com o Bing. E essas são as palavras de Elon Musk falando aqui, ó. Acho que precisamos regulamentar a segurança da IA, francamente. Acho que é realmente um risco maior para a sociedade do que carros, aviões ou remédios. Disse Musk em conversa com a CNBC. Então, há uma preocupação não só do criador, mas de várias pessoas, inclusive de Elon Musk. E você, o que que acha? É bom regulamentar as inteligências artificiais? É bom colocar regras? É bom colocar dentro de uma caixa e limite de atuação? Deixa aqui nos comentários para a gente começar a discutir isso daí de forma educada. Esse vídeo foi um vídeo rápido, mas para informar vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like. E se você chegou nesse canal por esse vídeo, a gente coloca vídeo toda semana, sempre falando de tecnologia. Vamos estar passando dois vídeos aqui, escolha um deles e assista. Por esse vídeo é isso. Falou e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho